A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que dispõe sobre a divulgação de mensagens incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas e eventos culturais mantidos ou patrocinados por entidades e órgãos da administração pública estadual. A proposta aprovada na sessão ordinária segue para a sanção governamental. Conforme o texto, a mensagem poderá ser feita em displays eletrônicos, banners ou em placas de propaganda. De acordo com o autor, deputado Felipe Estevam, do PSL, a proposta pretende dar mais visibilidade às campanhas de doação de sangue e, como consequência, aumentar o número de doadores regulares. A ideia é gerar conscientização na população, população que às vezes se distrai. E são inúmeros acidentes, mesmo nesse momento de covid, de pandemia, às vezes após as cirurgias, os bancos de sangue ficam praticamente zerados. Então, o projeto visa gerar conscientização e que esses eventos publicizem a frase Dois Sangue e ajude a salvar vidas para que a gente gere conscientização e faça a nossa parte nessa luta.